Eu falei semana passada aqui da igreja São Judas Tadeu, essa igreja aqui ó, igreja São Judas Tadeu, na entrada da cidade de Piracicaba, um ponto muito bonito, aliás uma igreja maravilhosa, tradicional, que todo o Piracicamano tem um carinho muito grande pela igreja São Judas Tadeu, na Avenida Independência, próxima da Exalc. O padre, ele pediu uma coisa, Danilo pediu pra nós, netos, vocês podem conversar um pouquinho conosco aqui? Eles estão fazendo uma ação entre amigos, pra arrecadar dinheiro, pra consertar o telhado da igreja, telhado esse que tem telha de amianco ainda, gente, já pensou? Tudo quebrado, e tá dando vazamento, tá entrando na igreja, foi que teve uma chuva lá que parecia uma cachoeira, as pessoas tiveram que levantar, se afastar, porque molhou tudo dentro, então a gente perde essa colaboração, essa ação entre amigos é pra sorteio de uma viagem, sorteio de uma viagem à Terra Santa, olha que legal, que presente, dia das mães, por que você não compra o número também, né? Compra o número, participa dessa ação entre amigos, e você vai ajudar a reformar o teto da igreja São Judas Tadeu. Vamos ver a reportagem, pode soltar. E essa tarde nós viemos aqui na igreja São Judas Tadeu, fica aqui na entrada na cidade, uma igreja muito conhecida, muito frequentada, uma igreja muito bonita, né? Hoje, conosco aqui também, o padre Danilo. Danilo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, né? Tudo bem. Pois é, nós estamos aqui, né? Uma igreja, ela é bem frequentada, né? Pela sociedade, é uma igreja que tem vários projetos, a gente tem acompanhado os projetos, mas é uma igreja também que já está há muito tempo, muito tempo que ela foi erguida, né? E ao longo desse tempo a gente sabe que as coisas vão estragando, né? Principalmente telhado, toda a parte aí de calhas, e não está sendo diferente aqui na igreja São Judas Tadeu, né? Exatamente. Essa igreja, ela já tem 45 anos, mais ou menos, né? Que ela foi construída, e de lá pra cá nunca passou por um serviço grande de reforma, a não ser coisas pontuais. Então, a gente hoje está precisando melhorar as pinturas, mas não tem como pintar sem que antes corrija os vazamentos que nós temos, né? Teto, telhas de amianto, quebradas. Então, assim, ela está precisando de uma boa reforma na estrutura, né? Especialmente na parte de cima dela. A gente está acompanhando algumas imagens aí da parte de cima, né? A parte externa, é uma igreja muito grande, né? É uma igreja muito bonita também, muito querida aqui pela sociedade da cidade Piracicaba também. A gente vê que a estrutura era muito grande. Então, aí você já tem uma ideia, né? Que essa reforma é uma reforma também que não é coisa pequena. É uma reforma que vai exigir, além de grandes profissionais, material, tempo, né? E tudo isso custa, e custa muito. Vocês estão vendo agora as imagens das infiltrações? Exatamente como o padre falou, né? Quer dizer, a pintura não pode ser feita enquanto não for resolvida a questão do vazamento, que é do telhado. Do telhado acaba pingando no forro, do forro escorre pela parede, e a gente tem aí essa imagem que vocês estão acompanhando. Agora, diante disso, padre, né? A gente conta, claro, com as pessoas da sociedade que colaboram, que fazem a doação, mas, além disso, foi feita também uma ação entre amigos aqui da igreja, né? Exatamente. A gente começou no mês de outubro, novembro do ano passado, essa ação entre amigos. Nós estamos sorteando uma peregrinação para Israel, para visitar a Terra Santa, no mês de novembro. Eu seria o diretor espiritual dessa viagem. E nós estamos sorteando uma peregrinação em prol do telhado e do nosso teto. Essa ação entre amigos custa 20 reais, o bilhete, vai correr pela Loteria Federal. O sorteio vai ser no sábado, véspera do Dia das Mães. E aí, depois, a gente vai ver, né, quem que vai viajar para a Terra Santa. Depois, nós colocamos mais um prêmio, um segundo prêmio, que é uma TV de 32 polegadas, para animar mais ainda as pessoas. E aí, vamos ver, a gente, tudo isso em prol do nosso telhado. Já se falou muito em outros tempos que precisava se arrumar, mas sempre, como você disse, como a igreja é muito grande, demanda muito recurso, então, começava a se fazer um trabalho e ali a pouco esfriava. Mas agora a gente não pode mais esperar. Essa última chuva que deu no mês de janeiro mostrou para a gente que é urgente que se cuide disso, porque a lagoa aqui teve muito escorrimento de água dentro da igreja. Então, a gente disse, não, esse ano a gente precisa cuidar da estrutura da nossa igreja, né? E lembrando, né, que não só uma questão estética, né, acho que o padre está falando muito bem disso, não é uma questão estética, uma questão que tem que ser feita, porque uma coisa leva a outra. Aí, filtração leva as manchas, as manchas também filtra na parede, isso acaba soltando o reboco e pode causar coisas piores. Então, o apelo que a gente faz, quer dizer, essa ação entre amigos é um custo muito baixo para você que nos assiste, para colaborar, né? De repente, você está assim no programa, puxa vida, vamos colaborar então com a São Júlio da Cidade, de uma igreja tão querida, né, tão frequentada pela sociedade. Quantas ações aqui são feitas por essa paróquia que você possa colaborar, adquirindo então esse cupom que vai concorrer a essa viagem santa. Aliás, dando uma ênfase, né, padre, quer dizer, é muito bom você ter a possibilidade de ajudar a igreja que hoje necessita, né, principalmente dessa questão de estrutura, e ao mesmo tempo ter a possibilidade de ir para a Terra Santa, que é uma viagem maravilhosa, né? Eu acredito que sim, eu nunca fui, é a primeira vez que eu vou, eu vou em novembro, vou conhecer a Terra Santa, seria o diretor espiritual dessa peregrinação que nós vamos fazer, já tem mais de 30 pessoas que estão no nosso grupo, né, e vai, mas ainda tem vaga para esse sortudo, né, para essa pessoa que vai nos ajudar, como disse você, é uma forma de ajudar, né, também, então, é claro que a maioria não vai ganhar, vai ganhar uma pessoa, mas eu tenho certeza que vai ganhar a pessoa que de fato precisa ir, que deseja ir, né, então, é a expectativa, e é na véspera das mães esse sorteio. Você falou aí das ações, dos trabalhos que a gente faz, agora pela Páscoa nós fizemos uma campanha de arrecadação de caixas de chocolate, nós conseguimos duas mil caixas de chocolate, distribuímos para um monte de instituições, mais de dez instituições aqui da cidade, a gente fez a distribuição, domingo a gente falou nas missas, então, assim, de fato, o povo que vem aqui é um povo que colabora, quando a gente fala de campanha, quando a gente fala que está precisando de uma coisa ou de outra, de fato, há uma resposta, né, a gente, nossa paróquia está aqui na entrada da cidade, na Avenida Independência, mas tem gente que vem aqui da cidade inteira, né, que vem nos visitar, que vem participar aqui conosco, então, nosso apelo é para todos, todos vocês que nos assistem, que possam olhar com carinho para a nossa, para a realidade, né, de fato, o custo é muito alto, porque a igreja é muito grande, ela cabe mais de mil pessoas sentadas, então, o custo de manter isso não é fácil de corrigir, né, esses problemas que nós temos hoje, depois vem a parte estética, como você também falou, mas agora essa não é a preocupação, a preocupação é com o que é estrutural e o que é necessário é o nosso teto, o nosso telhado. Pois é, vamos colaborar com quem tanto colabora, com quem tanto ajuda a sociedade, né, vocês viram essa ação de Páscoa, né, que presenteou as entidades, é um momento de ajudar quem necessita, quem realmente está precisando, nesse momento, da ajuda, e quem ajuda tanto. Então, faça a sua colaboração, pode vir aqui, direto, na igreja, aqui na secretaria, para você adquirir, então, o cupom e concorrer a essa viagem. E também aberto para você, que é membro da sociedade, de repente, olha, além do bilhete, eu quero colaborar também, eu quero fazer parte dessa campanha, colaborar, ajudar a Igreja São Júlio do Estadeu a reformar toda a estrutura do telhado. De repente, o empresário que nos assiste, fala, eu quero ajudar, eu quero colaborar. Toda ajuda é bem-vinda para essa reforma. Como falou, o padre Danilo, há muito tempo que não se mexe nesse telhado. Lá em cima, para vocês terem uma ideia, ainda tem aquelas telhas antigas, né, telha de amianto, né, são telhas que não se usa mais, né, que não é legal, são telhas que já estão, já, assim, realmente, tem que ser retirado, tem que fazer a troca. Então, apelo que a gente faz a todos, né, Danilo? Exatamente, ainda tem muitas telhas de estagiamento que estão apodrecidas, quebradas, enfim, eu subi, né, eu fui até o topo da igreja um dia com os pedreiros para visitar, para conhecer, saber exatamente qual que é a realidade, e de fato tem algumas situações, calhas, muitos serviços de calhas, então, é o apelo que nós fazemos, né, para que a gente possa, de fato, continuar acolhendo e acolhendo muito bem, né, que é isso que a gente mais quer fazer, mas a gente precisa que a casa esteja bem, para que não venha chuva e a gente ficar, meu Deus do céu, é agora, né, vai estar chovendo e a gente está com medo de como fica no depois, como a gente passou em janeiro, então, a gente espera poder resolver, como você falou, se algum empresário quiser nos ajudar, quiser acompanhar como que vai ser esse serviço, a gente está aberto, a gente está precisando de ajuda, então, toda ajuda é muito bem-vinda. Igreja de São Judas Tadeu, na entrada da cidade, muito próxima a Exalco, na Avenida Independência, tem um contato também, caso alguém possa ligar para entrar em contato? Sim, nós temos o nosso site e as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, é tudo igual, Paróquia São Judas Piracicaba, paróquia São Judas Piracicaba.com.br, no Instagram e no Facebook, igualzinho, Paróquia São Judas Piracicaba, você pode adquirir o nosso bilhete da Ação Entre Amigos, ouvindo aqui a nossa Secretaria Paroquial, ou também fazendo um Pix e enviando para o nosso WhatsApp, então, o nosso WhatsApp é o número do nosso telefone fixo, 3421-2173, 3421-2173, e o Pix é o nosso CNPJ, 44802-999-000320, é um número meio grande, mas é o CNPJ, 44802-999-000320, você pode fazer o Pix, depois você envia o comprovante no nosso WhatsApp, e a gente envia um bilhete, dois, quantos você tiver adquirido, a gente envia as fotos para você, para que você saiba com quais números você concorre. Então a gente conta com a sua colaboração, e para encerrar, Padre, gostaria que você desse uma bênção, então, aos telespectadores, todas as pessoas que nesse momento assistem o programa Piracicaba agora. Muito bem, então, para todos vocês que nos acompanham, nessa semana em que nós estamos celebrando a Páscoa da Ressurreição, uma semana muito especial, para todos nós que cremos, para todos nós fiéis, cristãos, católicos, vai a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, sobre suas famílias e suas necessidades, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa semana. Tá, então, muito obrigado, Padre Danilo, então, trazendo para nós, né, esse ponto que é tão importante, né, de todos colaborarem com a igreja, né, São Jesus que colaborou tanto, colabora tanto, né, então, se você puder fazer essa doação, tá em destaque aí, segura um pouquinho, então, eu vou sair direto ali para, né, poder adquirir aí essa ação entre amigos, tem o telefone, Iana? Põe o telefone para nós, que daí as pessoas podem ligar, podem mandar WhatsApp, você comprando R$ 20,00, ação entre amigos, você vai concorrer a viagem para a Terra Santa. Já pensou que legal? Se você ganha, que bacana, né, tá aí na tela o WhatsApp, ó, 3, 4, 21, 21, 7, 3, vou repetir, 3, 4, 21, 21, 7, 3, você fala, olha, eu quero adquirir, então, custa R$ 20,00, eu quero adquirir um número, dois números, três números, né, e você vai colaborar com a reforma do telhado da igreja. Para você que é empresário, colabore também, às vezes você pode doar o material, você pode doar a mão de obra, né, olha, tem a mão de obra especializada, minha equipe vai lá para resolver esse problema. A gente tem que contar com a boa ação da sociedade, que quando a gente conta, né, com a boa ação da igreja, ela está ali para ajudar, para distribuir, para confortar muitas pessoas. Então é o momento da gente retribuir. Igreja São Judas Tadeu.